Eu falei pra ela que era da putaria Gata não se apega porque não é todo dia Tem as amiguinha querendo uma assistência Elas são parceiras, elas não são concorrência Vê se tu me entende que eu sou de todo mundo Coração tá leve querendo tu aqui junto Junto com a Marcelinha, com a Daniela Tem a Juliana mais que mina sapeca Tem a Gabriela, senta aí rebola Também tem a Aline mais que corpo de mola Não posso me esquecer da louca da Yasmin Que senta gostosinho, que fica gostosinho Que senta gostosinho, que fica em mim Eu falei pra ela que era da putaria Gata não se apega porque não é todo dia Tem as amiguinha querendo uma assistência Elas são parceiras, elas não são concorrência Vê se tu me entende que eu sou de todo mundo Coração tá leve querendo tu aqui junto Junto com a Marcelinha, com a Daniela Tem a Juliana mais que mina sapeca Tem a Gabriela, senta aí rebola Também tem a Aline mais que corpo de mola Não posso me esquecer da louca da Yasmin Que senta gostosinho, que fica gostosinho E que fica em mim Que se tá gostosinho Que se tá gostosinho Que se tá gostosinho E que cai em mim